Fala galera! Go to your kennel! Hey! You put that down! Put it down! Drop it! Drop it! Drop it! Wait, go to your... You're frozen? Go to your kennel! You're frozen! Blast it! Bowen! Don't do it! Whoa! Shit! Don't do it! He's here! I'm here! Let me go! It's like, what's going on now? I've never been here! I've never been the best! Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Um novo usuário entrou no servidor. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Se você instalar uma câmera para monitorar seu animal de estimação, prepare-se para vê-lo se comportando como um maníaco. A coisa mais fofa que você virá hoje. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Ela é tão introvertida que evita contato a todo custo Como é a manhã perfeita depois de uma boa noite de sono? Com certeza não é assim Em uma competição de imprevisibilidade, esse entregador venceria o campeonato O som mágico de um desconto no salário acontecendo Obrigado Enquanto sua dona estava na loja, o cachorro não perdeu tempo e arranjou um emprego como promotor de vendas Mais um vídeo que prova que não merecemos os cachorros Música 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 Os cachorros podem ser muito úteis em casa Veja como este aqui ajuda seu dono a recolher a roupa Música 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 Há dois tipos de pessoas, as primeiras tentam fazer o melhor que podem e depois fazem besteira Música 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 As segundas fazem besteira logo de cara Música Quem está atrás do volante claramente se considera mais um piloto do que um motorista Música Música Esta casa pode dormir tranquila enquanto estes dois estiverem de guarda Música 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 Esse urso vive de acordo com o lema vejo objetivo, não vejo obstáculos Música Tinha que ser um gato laranja Música Quando você e um amigo trabalham juntos e tentam competir Música Ela não sabia que seus cães eram, na verdade, cães de trenó Música 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 Sica? Easy. Come here. Easy. It scared her. I told him this f***ing strap. I f***ing told him. Essa manobra foi muito legal na cabeça dele. Ela se lembrará desse momento antes de dormir pelos próximos 20 anos. A CIDADE NO BRASIL Se eu fosse ele, compraria algo com função de piloto automático. Aquele momento em que você termina o trabalho, mas se lembra das tarefas que deveria ter feito há um mês. Como ela pode sentar nesse sofá sabendo que pode chover gato a qualquer momento? Como ela pode ser? O que é isso? Pode parecer que este guaxinim desistiu, mas na verdade, ele é um verdadeiro estrategista. Cuidado, pois esses sons podem fazer com que você sinta uma dor agora. Segunda na área do cartão de crédito. O que é isso? 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 A habilidade de camuflagem desse carro subiu instantaneamente para o nível 100. O coletor de lixo mais ecológico da história. Acho que ela também esqueceu de colocar gasolina. O cara teve sorte que a revolta da máquina começou alguns segundos depois do planejado. A girada está sendo Kinóadanger na topel. Toca o Pelo menos agora eles têm o quintal mais limpo e com toda essa água, logo terão um gramado mais bonito. Caso você nunca tenha visto 68 mil litros de água sendo despejados em segundos, e aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu vou deixá apenas pra você Eu vou deixá-la Vou matar incumbent Tchau, tchau. 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 O autor do vídeo tem novos vizinhos? Também quero vizinhos assim. Tchau. Tchau.